Olá pessoal, aqui é o professor Manuel Campos e vamos lá para mais uma aula do nosso curso de programação funcional em Java. Nessa aula nós vamos aprender a reduzir dados com o stream.reduce e redescobrir o tipo map depois da introdução de recursos de programação funcional desde o JDK 8. A gente vai ver para que serve o reduce, como ele funciona e como usar tal recurso. Vou te mostrar que se você não usava os recursos de programação funcional em Java, então você não conhece mais o tipo map. Então vamos lá, stream.reduce, como o nome já sugere, é um recurso que é usado para você reduzir dados. A gente já falou sobre isso nas aulas anteriores quando a gente falou do modelo de processamento map.reduce que a gente vem usando juntamente com streams. Reduzir dados é você pegar um conjunto de dados ali e fazer alguma operação sobre esses dados para obter um resultado sumarizado, resumido. E o reduce é um método que na verdade está por trás de métodos que a gente já usou, como o sum e o average, para calcular soma e média de um conjunto de valores. Só que usar esses últimos métodos é mais simples, mas em determinadas situações eu precisarei recorrer ao reduce. Então vamos voltar no nosso velho exemplo de estudantes. Só que agora eu não quero obter a maior nota, mas sim o estudante que tem a maior nota. Eu vou aqui para o IntelliJ, onde a gente tem aquele projeto que a gente já usa nas aulas anteriores. Como você que acompanha o curso já está habituado, a gente tem um projeto base, eu vou deixar o link aqui na descrição. A gente cria uma classe que estende a classe aula, que já vai fornecer uma lista de estudantes. Só que agora eu vou fazer diferente. Eu vou, no lugar de colocar um map para obter a nota do estudante, um mapToDouble, eu vou colocar um reduce. O mapToDouble me permite trazer só a nota, mas eu não quero mais a nota, eu quero o estudante com a maior nota. E uma das versões desse método é que ele me pede um binary operator, que é uma interface funcional. O binary operator espera que eu passe uma lambda ou uma função. que recebe dois valores de um determinado tipo e me devolve um valor do mesmo tipo. Como eu não fiz um mapToDouble para pegar a nota, aqui no reduce, o que eu vou ter continuam sendo estudantes. Então, o meu binary operator vai receber dois estudantes da lista, eu vou compará-los e devolver um desses estudantes. Como eu quero o estudante com a maior nota, internamente eu vou verificar a nota desses dois. E ele vai fazendo a comparação de dois em dois. Então, eu vou criar uma lambda aqui com dois parâmetros que eu vou chamar de E1 e E2, estudante 1 e estudante 2, porque é isso que o binary operator espera. E eu vou comparar aqui do modo tradicional, mas usando um operador ternário. Eu vou verificar se a nota do estudante 1 é maior do que a nota do estudante 2. Se for, então eu retorno o estudante 1, se não, eu retorno o estudante 2. Nessa versão do reduce, o que ele me dá como retorno é um optional que a gente já está acostumado. Nesse caso, é um optional de estudante. Então, como a gente viu na aula anterior, eu posso fazer várias operações aqui com o optional de acordo com o que eu precisar. Eu vou usar um orElseThrow para lançar uma exceção caso nenhum estudante seja localizado. Caso o orElseThrow, o que ele me devolve é o valor caso ele encontre. E aqui no IntelliJ eu consigo colocar um ponto var e ele cria um estudante para mim. Agora sim, eu vou mandar imprimir esse estudante e executar para a gente ver o resultado. Aqui ele me trouxe a Sara, que foi a estudante com a maior nota, com o valor de 9,54. Mas a gente tem uma outra versão do reduce, que também é bastante usada, que ele pede um estudante inicial e um binary operator. Esse estudante inicial, ele chama de identity, é um valor identidade. Se a gente estivesse trabalhando com números, como no caso anterior onde eu tinha uma lista com as notas dos estudantes, o valor identidade é um valor inicial, no caso de valores numéricos para soma e subtração é zero. Nesse caso aqui, eu poderia utilizar o primeiro estudante da lista como o estudante que vai ser o valor identidade. Mas eu precisaria pegar esse primeiro estudante diretamente de dentro da lista. E eu vou até colocar um var aqui, porque a gente já viu que o tipo é estudante mesmo. Eu vou chamar de estudante1, onde eu vou pegar estudantes.getFirst. E assim eu passo esse estudante1 aqui como o primeiro parâmetro para o reduce. E o que muda? Agora ele não me devolve mais um optional. Eu vou voltar aqui. Você pode ver que com essa versão anterior do reduce, aqui no IntelliJ, ele me mostra que ele me devolve um optional. Só que quando eu coloco o estudante1 como parâmetro, olha o que ele está me mostrando que o reduce agora vai me devolver um estudante. Por quê? Se ele não encontrar nenhum outro estudante na lista, ele vai me devolver esse estudante que eu passei. Então essa operação é segura de que vai ter um valor a ser retornado. E assim eu não tenho or else throw aqui. Se eu passar o mouse aqui nessa variável, olha lá, o tipo continua sendo estudante. Porque agora o reduce não me devolve mais um optional, mas sim um estudante de fato. Se eu executar, está aqui e funciona da mesma forma. O único detalhe aqui é que nesse caso você tem que garantir que vai haver um primeiro estudante para você poder chamar o getFirst. Senão você vai ter uma exceção aqui nesse caso. Mas tem uma outra forma da gente fazer isso, que é implementando a interface comparable em estudante. Comparable é comparável. Digamos que você precisa fazer essa comparação dos estudantes pela nota em vários momentos, em diferentes locais dentro do teu código. Nesse caso, o mais interessante então é a gente colocar essa implementação dentro do próprio estudante. Se você sempre vai comparar os estudantes pela nota. Vamos abrir a classe estudante. E fazer isso. Eu digo que a classe vai implementar compareable. E essa é uma interface genérica. Eu digo que um estudante só pode ser comparado com outro estudante. E agora eu preciso implementar um método que vem dessa interface. E para isso eu pressiono Alt Enter aqui no erro. E tem a opção de implementar métodos. Basta pressionar Enter e ele vai implementar o método compareTo. Ele criou o método aqui para mim e colocou o arroba não nul, porque a gente tem o Lombok como dependência. Que a gente viu isso nas aulas anteriores. Mas digamos que você não tivesse o Lombok. Então você vai ter que lidar com um valor possivelmente nulo. Como que o compareTo funciona? Ele vai verificar se o estudante atual e o estudante passado são iguais ou se um é maior do que o outro, baseado em algum dado que você escolher. No nosso caso a gente vai dizer que o estudante é menor, maior ou igual ao outro, baseado na nota. E o método tem que devolver um valor negativo se o estudante atual for menor do que o estudante passado. Um valor positivo se o estudante atual for maior que o estudante passado. E zero se eles forem iguais, baseado em algum dado que a gente escolheu, que no nosso caso é a nota. Mas se a gente consegue fazer isso, como a nota é Double, a gente pode fazer isso usando o método compare da classe Double. Onde eu passo a nota do estudante atual, que é 10.nota, e a nota do outro estudante. Só que se o estudante passado for igual a nulo, eu tenho que lidar com isso. E aí eu poderia devolver um valor positivo qualquer para dizer que se o outro estudante é nulo, eu vou dizer que o estudante atual é maior do que o outro estudante. E agora vamos voltar lá na nossa classe. E aqui no lugar de eu escrever essa lógica aqui, eu vou pegar o estudante 1 e vou mandar comparar com o estudante 2. Se o valor for maior do que zero, então é porque o estudante 1 é maior em relação à nota do estudante 2. Se não, eu devolvo o estudante 2. E quando eu rodar, a gente tem o mesmo resultado. A diferença é que agora eu encapsulei que a comparação de estudantes é feita pela nota. Eu coloquei isso lá dentro da própria classe estudante. Então, em todo lugar onde eu for comparar estudantes, seja para eu fazer uma operação de redução, ou seja, para eu ordenar estudantes, eu posso contar com essa implementação que está lá na classe. Se eu quiser ordenar os estudantes, imprimir esses estudantes em ordem, eu posso inclusive agora fazer isso. Estudantes.sorted. E se eu fizer um for each aqui para mandar imprimir, quando eu executar, eu vou verificar que os estudantes estão ordenados pela nota. Esse primeiro aqui é aquele maior estudante que eu encontrei. E daqui para baixo é esse print que eu coloquei. Então, a gente pode perceber que as notas estão ordenadas. E eu não precisei, por exemplo, usar um comparator aqui como parâmetro para o sorted, porque ele já vai ordenar conforme o que está definido lá no método compareTo dentro da classe estudante. Bem legal esses recursos, né? Mas vamos agora para um outro assunto, que é falar sobre o map. E eu não estou falando do método map que a gente vem usando em streams. Eu estou falando do tipo, da estrutura de dados map. A gente costuma instanciar como hash map. Para esse exemplo, a gente vai criar um mapa onde a chave é o nome de uma pessoa e o valor é o total de uma conta de uma determinada comanda de um restaurante, por exemplo. E a gente vai ver como programação funcional também foi incluída nesse tipo map. Vamos começar olhando o método putIfAbsent. Eu vou apagar esse código aqui, porque eu não preciso mais dele. E eu vou introduzir esse mapa que eu chamei de mapPessoaComanda. Vou fazer os devidos importes aqui. E aqui como a gente vai alterar esse mapa, eu não posso usar só map.off, porque a gente já sabe que o map.off ele cria um mapa imutável. Então eu tenho que passar o retorno do map.off para o new hash map, onde eu estou criando um mapa mutável. E assim a gente pode brincar com esse mapa. Eu vou chamar aqui o mapPessoaComanda.putIfAbsent. Que esse método recebe dois parâmetros. Um é a chave, eu posso colocar um novo nome aqui, uma nova pessoa dentro do meu mapa. E o outro é o valor. Eu vou colocar aqui R$100. E como o tipo é double maiúsculo, eu tenho que explicitar colocando ponto zero. Se eu quiser imprimir os valores desse mapa, eu posso fazer um map.forEach. E essa é uma operação que a gente já conhece. Só que o forEach de um mapa, ele espera um byConsumer. E é uma função que recebe dois valores e não devolve nada. Esses dois valores são a chave e o valor associado a tal chave para cada entrada no mapa. Como a chave é o nome de uma pessoa, eu criei uma lambda que recebe um parâmetro nome. E o valor é o valor da comanda associado àquela pessoa. E eu simplesmente mandei imprimir esses dois valores. E assim a gente consegue ver os valores armazenados dentro do mapa. E o manual, que foi o valor que eu adicionei por último, está aqui. Mas percebam que o mapa não garante ordem. Se a gente quiser, a gente tem que explicitamente ordenar. Então, isso aqui, o forEach, ele usa a programação funcional. O putIfAbsent não, mas é um método novo que foi introduzido aí nas últimas versões. Esse método, ele só vai adicionar um valor caso a chave que você informou não exista. Como eu não tenho o manual aqui, então ele adiciona esse valor. Só que a gente tem um outro método, que é o computeIfAbsent. Que também só vai adicionar um valor se a chave ainda não existir. Mas o que é que muda? Vamos aqui chamar o método para a gente entender. Ele pede dois parâmetros também. O primeiro é a chave. Só que observem lá que o segundo é uma function. Vou colocar uma pessoa que não existe no mapa. E vamos lá passar essa function. Uma function, como a gente já sabe, é uma função que recebe um valor e devolve outro. Nesse caso, o tipo do valor passado é o tipo da chave do mapa. E o tipo do retorno é o tipo dos valores associados a cada chave do mapa. As chaves são string, que representam o nome. Então, eu tenho que criar uma função, que a gente vai colocar aqui uma lambda. E essa lambda tem que devolver um double, que é o tipo do valor associado a cada chave no mapa. E aqui eu poderia colocar o valor que eu quero que seja adicionado no mapa para essa chave, caso ela não exista. Vamos rodar e depois a gente entende os detalhes. Então, está aqui. A raíza foi adicionada ao mapa com aquele valor que eu informei. Então, o que muda entre essas duas funções aqui? Da mesma forma que a gente viu na aula anterior com o optional, eu poderia, por exemplo, no lugar de eu colocar esses valores aqui fixos, eu criar uma função que devolve esses valores. Então, eu coloquei os dois valores iguais e eu selecionar um valor aqui e pressionar ctrl alt m para ele criar um método para mim. E eu vou deixar o nome que ele sugeriu aí. E o mais bacana disso é que ele percebe que como o valor estava duplicado aqui, ele me pergunta se eu quero substituir esse valor pela chamada do método que eu acabei de criar. E eu só digo que, ó, sim, substitui. Da mesma maneira que no optional, nesse caso aqui, ele sempre vai chamar essa função. Mesmo que manual já exista no mapa e ele não precise adicionar um valor, porque nesse caso ele só adicionaria se manual não existisse. Então, se eu incluir aqui o manual e colocar um valor qualquer aqui, por exemplo, 180, e colocar um print dentro desse método getValue, deixa eu colocar aqui que ele está chamando o método, nesse caso o manual está com 180, ele vai chamar o put if absent, mas ele não vai alterar o valor associado ao manual porque o valor já existe. E a gente vai ver isso que ele não alterou na hora que eu ia executar. Então, está aqui, o manual continua com 180. Só que, olha aqui, ó, ele chamou o getValue independente de qualquer coisa. E aqui ele chamou duas vezes porque a gente, na primeira vez eu mandei adicionar um valor para o manual, mas ele já existia, então ele não adiciona, mas ele chamou a função. Na segunda vez, eu usei o compute if absent, que também é usado para adicionar um valor no mapa caso essa chave não exista. Só que ele executou porque a raíza não está no mapa. Então, se eu colocar aqui o manual de novo, nenhuma dessas duas chamadas aqui, e nenhuma delas, ele vai alterar o valor de manual porque manual já existe. Só que a gente vai ver que agora ele só chama a função uma vez, ela só aparece aqui uma única vez. Ele chamou a função aqui, mas ele não mexeu no valor do manual no mapa. E aqui, ele simplesmente nem chamou a função. E como no optional, então, eu vou usar o compute no lugar do put, se o valor que eu preciso passar aqui para associar a chave, se a função que eu vou chamar, que nesse caso é o getValue, é uma função computacionalmente complexa. Por isso você tem essas duas opções. E agora vamos deixar isso ainda mais interessante com o método merge. Merge é mesclar, é você juntar dois valores. Esse método, ele vai adicionar um valor ao mapa, caso a chave informada não exista, e caso ela exista, eu consigo trocar o valor atual por um outro. E aqui a gente vai usar um exemplo, onde eu quero ir incrementando o valor da conta. Para simular que o cliente está lá no restaurante pedindo alguma coisa, e o garçom está lá adicionando esses valores, desses itens que ele solicitou, a comanda dele. E da forma que a gente vai fazer aqui, não necessariamente é da forma que você vai fazer no mundo real. Esse aqui é simplesmente um exemplo didático o mais simples possível. Antes de usar o merge, eu vou apagar essas outras operações aqui que a gente fez, e vou tirar o manual aqui do mapa. E eu vou colocar a chamada do merge antes do for each, porque eu quero primeiro adicionar um valor e depois exibir. Então o primeiro parâmetro do merge é uma string, que é a chave para a qual eu quero adicionar um valor ao mapa. E como as minhas chaves são string, aqui ele está me mostrando que o tipo é string. Então como eu apaguei o manual do mapa, eu poderia ter deixado, mas eu quero começar sem o manual no mapa, sem uma comanda para o manual. O segundo valor é qual é o valor que eu quero adicionar a essa chave manual. Ou seja, qual é o valor que eu quero adicionar a comanda do manual. Eu vou dizer que eu quero começar com 100 reais. E agora ele pede uma by function, que é uma interface funcional que espera dois parâmetros, e que você tem que devolver um retorno. Nesse caso, como os valores do meu mapa são double, os dois valores que eu preciso passar para essa by function também são double. E o retorno dela também tem que ser double. E aqui eu vou criar uma lambda, onde eu vou colocar dois parâmetros que eu vou chamar de v old e v new. Que são o quê? Quando o merge for executado, ele vai chamar essa função, essa expressão lambda aqui, passando para mim qual era o valor anteriormente associado ao mapa, e qual é o novo valor que eu estou querendo adicionar para essa chave do mapa. Se essa chave não existir, o valor antigo vai ser zero. Ele já se encarrega de fazer isso, porque o valor inicial é double. E o valor novo é o valor que eu indiquei aqui. Então, o merge vai chamar essa lambda para mim e vai passar esse valor que eu indiquei como parâmetro aqui para esse v new. E aqui o que eu vou fazer? Eu simplesmente vou retornar a soma do valor antigo mais o valor novo. Quando eu executar, agora que eu removi o manual aqui do mapa, a gente vai ver que o valor inicial da comanda do manual é 100. Ou seja, o valor anterior é automaticamente zero e ele colocou mais 100. Se eu duplicar essa linha aqui e colocar agora, eu quero incrementar 50 reais na comanda do manual. Ele vai chamar essa função para mim, só que ele vai ver que o manual já existe no mapa. E aí o v old é o valor anterior e o v new é o valor que eu indiquei aqui. Então, ele vai somar esses dois valores e vai armazenar essa soma como valor para o manual. Se eu rodar novamente, a comanda do manual agora são 150 reais. Só que aqui, como o que eu estou fazendo é passar uma expressão lambda, a gente sabe que eu poderia também passar um método por parâmetro e não criar uma lambda manualmente aqui. Eu não preciso eu mesmo criar esse método aqui dentro da classe, porque o que eu estou fazendo aqui é a soma de dois números double. E a classe double, ela já tem uma função que faz isso para mim, que recebe dois double e me devolve um double. Inclusive aqui, como ele está me mostrando em amarelo aqui no IntelliJ, eu posso pressionar Alt Enter e ele vai ter a opção de substituir por uma referência de método chamando o double.sun. Se a gente segurar o Ctrl e clicar aqui no Sun, olha aqui como ele é uma by function que recebe dois números double e devolve um double. Essa função sun, ela tem exatamente a mesma assinatura de uma by function. por isso que eu consigo passar o método sun da classe double diretamente aqui como o terceiro parâmetro para o merge. E obviamente aqui eu posso fazer a mesma coisa. Então o meu código ele fica, além de menos suscetível a bugs, mais claro, mais direto. O resultado obviamente é o mesmo. E com isso você não precisa ficar se preocupando em escrever if e else e colocar um monte de condições que tornam o código muito mais extenso. Vamos lá para um outro método bem interessante que é o replace all. Digamos que você quer aplicar um desconto em todas as contas maiores que 100 reais. Que nesse caso aqui a única conta que vai ter é a conta do Manuel. Eu posso fazer um replace all aqui e olha lá o que ele pede. Também uma by function. Só que nesse caso, como eu preciso aplicar um desconto, não vai ter uma função que faz isso automaticamente para mim. Não uma função padrão. Então eu tenho que criar realmente uma lambda para fazer isso. Inclusive porque os parâmetros aqui dessa by function são diferentes daquela outra que a gente acabou de usar. O primeiro parâmetro você pode observar que é do tipo string. O segundo é do tipo double. E esse outro double aqui é o retorno dessa by function. E string a gente já sabe que é a chave do mapa. Então essa by function vai receber a chave e o valor do mapa. e você vai devolver um novo valor que será trocado, que será substituído a essa chave. Então ele não vai incrementar o valor. Ele simplesmente vai trocar. Você fala, troca esse valor por esse outro valor. Troca o valor anterior por esse novo valor. Mas aí você faz tudo dentro da lambda. E aqui eu digo que eu vou ter o nome, o valor. e aqui eu consigo fazer isso aqui. Digamos que eu quero aplicar 10% de desconto. Então eu vou multiplicar por 0.9. Só que eu só quero fazer isso caso o valor da conta seja maior ou igual a 100 reais. Se for, então eu retorno esse valor multiplicado por 0.9 que me dá 10% de desconto. Se não, eu devolvo o valor da mesma forma que está. Então você percebe que aqui eu consigo aplicar uma lógica para trocar o valor. O merge, ele funciona tanto para adicionar um valor que é o que vai acontecer nessa primeira chamada aqui porque o manual ainda não existe no mapa quanto para trocar o valor por um outro que nesse caso a gente está somando o valor anterior com um novo valor. Aqui no replaceAll ele só vai operar sobre as chaves que já existem. Ou seja, ele não vai incluir novas chaves dentro do mapa. Ele só troca os valores já existentes. E como o nosso print está por último se a gente rodar agora o manual recebeu 10% de desconto e está ali 135 reais. Enquanto todos os outros como os valores eram menores que 100 ele não mexeu. Mas um ponto interessante aqui é que observem que o nome ele está cinza. porque a gente não está usando essa variável aqui dentro. Eu poderia usar? Poderia. Eu poderia verificar. Se o nome é igual a manual e assim eu estaria aplicando um desconto só para o manual. Mas nesse caso não. Eu estou aplicando um desconto baseado apenas no valor da conta. Não interessa de quem é a conta. Então eu não preciso dessa variável. Mas como ele pede uma by function eu sou obrigado a ter dois parâmetros. O que eu posso fazer desde o JDK 22 é simplesmente colocar um underline aqui e assim você está ignorando esse parâmetro. Eu não posso apagar. Se você colocar isso aqui ele não funciona porque agora isso não é uma by function. O próprio nome está dizendo tem que ter dois parâmetros. Então se um dos parâmetros você não está usando dentro da tua lambda no JDK 22 você coloca um underline e pronto. E esse underline é muito interessante porque não é uma variável chamada underline. Você não pode, por exemplo chegar aqui e colocar valor mais underline. Isso não funciona. Ele vai te dizer que você não pode referenciar esse underline. O compilador ele simplesmente vai ignorar essa variável. Ela de fato não é uma variável. Mas o projeto no GitHub não está configurado com o JDK 22. E não é o objetivo aqui mostrar como é que configura isso. Vamos lá para mais um método do map. Se você quiser remover elementos de acordo com uma determinada condição pode usar o remove if. Então digamos que eu quero remover todos os valores menores do que R$100 do meu mapa. Eu posso fazer isso aqui. Map.entrySet.removeIf e olha o que ele pede. Um predicate. Só que é um predicate que recebe uma entry. Uma entry seria como uma linha dentro do meu mapa. E é uma entrada, né? Mas entendam como uma linha onde a gente vai ter o nome e o valor. Então aqui o que o predicate espera é um valor só. Mas esse valor ele tem ele é um valor composto. Então como ele pede um parâmetro só eu vou chamar esse parâmetro de entry porque é o nome lá que ele me dá para o tipo do parâmetro. E a partir do entry você consegue acessar tanto a chave quanto o valor de cada entrada no mapa. Só que aqui eu só estou interessado no valor. Mas percebam aqui eu tenho um parâmetro só que dentro dele tem o valor e a chave. E eu vou dizer que eu quero remover todos os valores, as entradas que o valor seja menor do que R$100. E agora quando eu executar só vai sobrar a comanda do manual. E assim eu não preciso fazer um loop eu mesmo para ir removendo os elementos que eu não quero. Isso é muito prático. Mas lembre que nessas operações que a gente está fazendo a gente está modificando o mapa. E lembra que mutabilidade é algo perigoso. Como essa variável é uma variável local o mapa ele é local eu não estou passando ele para outros métodos. Então em geral não tem muito problema. Você tem que obviamente ter um certo cuidado para não escrever código errado. mas o problema em si realmente é quando você pega esse mapa que é mutável e passa ele para outros métodos que podem inclusive estar executando em simultâneo. Inclusive se você não quer alterar os valores da conta a gente pode combinar o map com o stream. Por exemplo aqui. Digamos que eu não quero remover mais ninguém e eu quero mostrar os valores alterados com desconto mas sem modificar o mapa original. No lugar do replace all eu vou usar um entry set vou colocar parênteses aqui e ponto stream vou colocar outros parênteses eu vou usar um for it que a gente já vem usando anteriormente. Só que pressiona um ctrl p aqui e você vai observar que esse for it a partir do entry set ele espera um único parâmetro que é um consumer de uma entry é diferente desse for it aqui diretamente a partir do nome do mapa esse ele espera dois parâmetros que é a chave e o valor esse aqui não ele só espera um parâmetro que é um entry é um consumer o consumer é uma função que recebe um parâmetro e não devolve nada então aqui no lugar de underline valor até porque o underline era para dizer que eu não precisava do nome agora a gente vai usar o nome eu vou imprimir o nome e a comanda com desconto então a gente só vai colocar um parâmetro aqui que eu vou chamar de entry igual a gente tinha feito anteriormente e aqui para essa linha não ficar muito confusa eu vou colocar uma lambda com mais de uma linha eu vou declarar uma variável aqui que eu vou chamar de novo valor só que a gente não tem mais esse parâmetro valor o que eu tenho é o entry ponto get value então eu tenho que usar esse entry ponto get value em todos os locais eu vou até mudar o nome aqui da variável vou pressionar um shift f6 e chamar só de e por simplicidade e aqui no lugar de valor eu coloco e ponto get value é a mesma lógica a gente só está fazendo de uma maneira que eu não vou alterar o mapa original e agora sim eu vou imprimir o nome que é o key mais o novo valor e vamos lá executar eu vou só colocar um print ln aqui do lado de fora só para separar as coisas vamos rodar novamente e agora aqui sim eu tenho os valores mostrando o desconto que foi aplicado só o manual e por fim eu mandei imprimir os valores que estão armazenados no mapa e a gente pode ver que ele não alterou de fato o valor armazenado ele imprimiu alterado mas ele não alterou o mapa originalmente então você tem essas duas possibilidades e sempre que possível procure não alterar os valores de uma estrutura de dados como o map diretamente se você principalmente está passando esse mapa por parâmetro para outros métodos a não ser que o outro método já precise desses valores alterados vamos voltar para o nosso velho exemplo de estudantes imagina que você quer criar um mapa onde a chave é o nome de um estudante e o valor é a nota a partir de uma lista de estudantes eu vou apagar todo esse código aqui porque ele não me interessa mais vou fazer um estudantes .stream e como eu preciso do nome e da nota eu não posso fazer um map para por exemplo get nome porque aí eu só vou ter o nome e também não posso fazer um map para pegar a nota porque eu só vou ter a nota então não vai ter um map eu vou ter simplesmente um collect e no collect que a gente já usou em aulas anteriores a gente viu como coletar dados em uma lista ou seja usando o mesmo tipo do estudantes só que agora eu quero num tipo diferente numa estrutura de dados diferente como a gente já sabe eu tenho que usar a classe collectors para eu criar um collector e aqui eu tenho um método que é o to map esse é um método um pouquinho complicado porque ele pede alguns parâmetros que são interfaces funcionais mas a gente já aprendeu a lidar com isso então é ir vendo cada parâmetro com calma e entendendo o que você precisa passar ali o primeiro parâmetro é uma function e aí isso está muito fácil é uma function que recebe um estudante e devolve uma interrogação quer dizer que ele pode devolver o que você bem entender porque eu posso pegar um estudante e extrair algum dado lá de dentro dele então eu vou criar uma lambda que recebe um e que é estudante e no nosso caso eu vou retornar o nome só que a gente não precisa na verdade de uma lambda eu posso fazer um método reference que já pega o nome diretamente vocês sabem que eu posso tirar o collectors ponto e fazer um importe estático simplesmente pressionando alt e enter aqui em cima do to map e agora vamos aqui ver o resto dos parâmetros o outro parâmetro é o value mapper é um mapeador de valores ele vai dizer tá que valor vai ser associado a essa chave que você definiu aqui pro mapa que vai ser criado como eu disse que eu quero um mapa que tenha o nome do estudante como a chave e anota como o valor então aqui é só eu fazer um estudante dois pontos dois pontos get nota o parâmetro também é uma function e assim tá feito basta eu colocar um ponto var aqui no IntelliJ e olha lá o que ele criou ele criou um mapa onde a chave é string e o valor é double e eu vou renomear isso aqui pra mapa e vamos lá então fazer um mapa ponto for each pra gente mandar imprimir como a gente já sabe no for each diretamente de um mapa o que ele espera é uma by function onde o primeiro parâmetro é a chave que nesse caso é o nome do estudante e o segundo parâmetro é o valor que é a nota e assim eu consigo por exemplo mandar imprimir o nome do estudante e a nota dele e tá aqui e olha como esse código ficou muito claro inclusive eu posso colocar um var aqui e renomear essa variável pra mapa nome nota então é isso como você viu o map tem uma infinidade de recursos novos que se você não aprende a usar isso você vai acabar escrevendo muito código bugado porque você tem que recorrer ao modelo estruturado que é muito mais extenso e muito mais suscetível você fazer as coisas de forma incorreta esses métodos que eu mostrei eles já foram amplamente testados então são praticamente a prova de balas obviamente pode ter algum bug nessas implementações mas como isso é usado mundialmente e são coisas básicas no final é muito difícil ter um problema em alguma implementação desses métodos normalmente os problemas que vão ter seriam problemas mais relacionados a desempenho que os engenheiros do JDK vem melhorando a cada nova versão então aprenda a usar esses recursos de programação funcional pra você dar um salto e ir pra um novo patamar como desenvolvedor me conta aí nos comentários o que mais te impressionou sobre esses novos recursos e o que você vislumbra de usar nos softwares que você vem desenvolvendo atualmente então se você gostou do conteúdo não esquece de deixar seu like isso é muito importante pro crescimento do canal ah e não esquece também de compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo desenvolvedor que precisa desenferrujar algumas habilidades de programação obrigado por assistir até aqui e a gente se encontra na próxima aula e aí